Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui com o meu amiguinho Noyla e começou a juver. É, na sola, ai, já dá chuva. Eu ia cantar e não deu tempo. Seguinte, gente, hoje a gente vai fazer uma competição aqui, né, Noyla? Só que antes de começar, eu queria fazer um pedido pra todos vocês. Eu preciso muito da ajuda de todos vocês pra chegar em um milhão de inscritos o mais rápido possível, né, Noyla? É. O que o pessoal tem que fazer? Primeiro, deixar o like pra esse vídeo ser divulgado pra outras pessoas. Segundo, se inscrever no canal. E terceiro, divulgar pra todo mundo. Compartilha o canal com todo mundo e fala pra se inscrever que eu tô chegando em um milhão de inscritos pra gente chegar bem rápido, né, Noyla? Eu conto demais com todos vocês. Então vai, já deixa o like, por favor, que me ajuda muito. Deixa o like, mano. Sério, o like é muito rápido pra vocês e pra gente é muito importante, né, Noyla? É muito importante mesmo. Então é o seguinte, gente, ó, dessa vez a gente vai ver quem esconde melhor um baú aqui, ó. Tá vendo o baúzinho? Ó. Eu acho que... Fala aí. Duvido você acertar onde é que tá o baú, eu vou te dar o meu celular, se você acertar. Errou! Cadê? Onde tu botou? Nossa, eu errei mesmo agora, hein? Vesguei. Ah, mas eu pensei que ia ser fácil. Cadê baú? Eu peguei, eu quebrei. Ah, tá. Então é o seguinte, galera, vamos fazer o seguinte, cada um tem 30 segundos. 30 segundos é pra esconder? Tu acha? Ah, eu acho que dá, só não pode olhar, né? Ó, a regra é a seguinte, não pode cavar e enfiar lá dentro do chão, né, porque tem a casa inteira pra procurar. Assim, o que pode fazer é dar uma mudada na decoração, entendeu? Pra tentar esconder. Ah, tá bom, tá bom. Mas, fora isso, não pode, tá bom? Então tá, ó, todo mundo vai começar daqui, da porta de entrada, pra ter os 30 segundos pra esconder e depois um minuto pra procurar, beleza? Um minuto... Deixa eu testar uma coisa, pra ver se dá certo. Poção do... Sim. É, a poção não deixa o baú invisível, eu juro. É, acho que não, Noyla. Nossa, mas... Nossa, mas você bugou meu Minecraft, hein? Ah, é, não pode, esqueci. Toma. Pera aí, cadê você? É, ah, é... Ah, tu chegou em mim a invisibilidade. Beleza. Então é o seguinte, nossa... Noyla, o que você fez com meu Minecraft, Noyla? É, mas ele fica assim agora, vai ficar tudo branco igual um fantasma. Não, parou. Agora é o seguinte, então vamos lá. Na verdade eu vou dar, eu acho que tem que ter um minuto pra esconder, porque é difícil, né? Mas vai ser um de cada vez? É, um de cada... Hum, não, vamos fazer os dois juntos, boa ideia, boa ideia. Tá bom então, mas aí sem olhar pra onde é que eu tô indo, viu, senhorita? Vixe, tem essa. Ah, por isso que não dá pra fazer os dois juntos. Ah, mas aí a gente pode olhar pelo menos pra onde o outro tá indo e faz uma melhor de três. Nossa, Noyla tomou meu Minecraft! Minecraft! E agora? Ah não, pera aí que eu vou reiniciar, calma aí. O meu também tá branco assim. Então vamos lá, Noyla, vai ser o seguinte, cada um tem um minuto, um minuto pra poder esconder e depois um minuto pro outro procurar. Tá bom. Ó, se não achar, o ponto é pra pessoa que escondeu. Se achar, o ponto é pra pessoa que achou, beleza? Tá bom, tá valendo. Um, 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 dois, 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 três... Calma aí, eu vou contar aqui do tempo o negócio. Ai, tá bom, tá bom. Vai, valendo, valendo. Valendo. Olha pra parede aí, hein. Tá bom. Esconde ali perto da cozinha, sabe? Aham. Embaixo da mesa ali, que eu acho que é um lugar bom. Ah, é, né? É. Pode ir lá. Tá, eu já escondi. Já? Né, pera aí, fica aí quietinho, fica aí quietinho. Tá bom. Foi, eu acho que 30 segundos é o suficiente, Noyla. Ah, então, é, eu acho que dá. Tá, agora pra procurar tem um minuto, pode ir. Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô olhando pra parede. Vai, pode ir lá, pode ir. É na casa toda? Valendo, valendo, é. Nossa, não. Vai, oué, pode ficar no criativo pra você sair voando, hein, que tá muito devagar. Eu sei, eu tô no criativo, ai, ai. É, vai, vamos lá. Tá perdidaço, hein, cadê você? Eu tô andando em tudo que é lugar aqui. Ai, 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 Julinha. Ah, eu não sei onde é que tá Pera, essa porta aqui não tava aberta não, hein Achei que tava assim Nossa, quem deixou a porta do meu quarto aberto? Tá visível o baú, hein Vai, solta, me solta, a cadeira me puxou Tá visível? Tá Ai, 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 quanto tempo ainda tenho? Você tem 20 segundos Corro, socorro, socorro Não Não Droga, não acredito Ô, sério Eu vim aqui, Julinha, Julinha, Julinha Eu vim aqui Aí eu entrei, aí eu passei aqui rapidão Aí eu falei, por que que a água ali tá Tipo, marrom Que droga, meu Caramba, tá O Noylan achou o baú Então tá 1x0 pra ele É, agora eu vou esconder de uma maneira O mais difícil possível Tá, eu vou lá pra baixo, deixa eu chegar primeiro E você vai ter 30 segundos, beleza? Beleza Então vai em 3, em 2, em 1 E valendo Beleza, valendo, valendo, valendo Valendo, valendo Ai, 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 onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ai, meu Deus do céu 10 segundos agora Ai, 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 ai Ai, meu Deus Vamos, Naila 10 segundos você tem 10 segundos? Aham Tá bom, tá bom Vai acabar 2 Tá, eu acho que eu tô pronto Pronto, terminei Foi, escondeu, posso sair? Peraí, deixa eu chegar perto de você É, vem perto de mim Pra não saber onde tu veio Isso Pode olhar pra trás Então tá Ah, em 3, 2, 1 E calma, calma Só pra dar o tempo certinho ali Valendo Valendo, vai Boa sorte Eita, tá quente, hein Tá quente Quente? Brincadeira Tá frio demais Tá frio Julinha, cadê você? Ah, tá É, tá frio Agora começou a esquentar Esfriou demais Esfriou demais E ficou morno Ficou morno Eita, eita Tá esquentando É Cadê, cadê? Eu tenho 30 segundos Meu Deus Tá frio Tá frio demais Esfriou demais As manhãs estão tudo lagadas Ah, tá bom, tá bom, tá bom Eita Esfriou, 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 esfriou Vixe, tá muito difícil Esfriou Eu acho que tá mais quente lá embaixo Vou até tomar um ar aqui Eu tenho 15 segundos Como aqui embaixo tá mais quente Hum, será que tá quente lá no... Cadê? Ai, vou até comer alguma coisa bem quente agora Ai, que vai acabar meu tempo na crê Eu vou comer alguma coisa bem quente agora, hein Ah, acabou meu tempo Acabou? Ah, mentira Onde que tava? Eu dei a dica, ó Quando eu falei Eu vou comer alguma coisa bem quente Onde é que a gente come as coisas? Ai, na cozinha Olha só, o tanto que tava fácil Mentira Ah, droga Tá, vai, vai lá Tá, o 2x0 pra você Eba Tá, eu vou olhar pra parede agora Tá, fica aqui olhando pra parede Pera, deixa eu só pensar primeiro Onde que eu vou esconder Tá bom Eu vou tirar um cochilo Aí você me avisa, tá bom? Tá, pode ir, vai Já? Aham, aham Tá valendo Eu posso procurar? Não Ah, tá Ê Ê Ê É que eu olhei Você falou Pode ir Eu falei Uai Tá, peraí Terminei Agora Calma aí Que eu tô indo aí Calma, 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 calma Tá bom, tô te esperando Pronto, tô aqui Eu escondi num lugar muito ruim Mas vai 3, 2, 1 e valendo Eu já sei, Julinha Sabe quem é bom pra procurar Ah, quem? Esse carinha aqui, ó Bob, o Constru Nailan Ah, é O Bob, o Constru Nailan É, ele acha filtração Vazamento, tudo que precisar Peraí, peraí Ai, nossa Tá muito fácil Pera, você não botou embaixo d'água não, né? Não sei Não sei Ai, ai, ai Ai, ai, ui, ui Agora é você Ai, ai Se eu sou a Julinha Eu tenho que pensar como se eu fosse a Julinha Se eu fosse a Julinha Onde é que eu colocaria? Ixi Ixi E agora? Onde é que eu colocaria se eu fosse a Julinha? Eita, Julinha Ó, você tem 10 segundos, viu? Hã? Como assim? É Fala se tá quente ou frio Mentira! Ah, mentira Pelo amor de Deus Nossa, tu No último segundo Ah, pelo amor de Deus Meu, que Eu acho que eu sou bom nesse desafio Não, ai, nossa Viu? No último segundo Vai, última vez Então, só você já ganhou Já tá 3 pontos pro Noyla Foi por isso que você ficou tão em silêncio assim Quando eu tava chegando lá perto Ah, esconde aí Vai, Noyla Ah, só passei duas vezes cada um Tá valendo? Tá, valendo Vai Vou lá esconder, vou lá esconder Ah, tô brava No último segundo ele foi lá e achou, gente Ah, não Droga Onde é que eu posso colocar isso aqui? Ai, onde é que eu posso colocar isso aqui? Ai, 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 ui Ai, 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 ui Ai, 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 ui 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 Peraí, peraí, peraí Você tem Pronto Pronto? Tá valendo É, tá valendo Tá, vem cá até aqui, né, primeiro Tô chegando na Julinha Oi, cheguei Tá, vai Três, dois, um E valendo Valendo Boa sorte, hein Hum É, não sei Será que tá aí? Será que tá aí? Será que não tá? Epa Hum Julinha? Por quê? Cadê você? Tô andando de cima Ah, eu também tô aqui Ah, você já foi direto na brinquedoteca, né Pra saber É Hum Hum Ai, esses banheiros Tudo lagado Meu Deus É, por causa do espelho, né Aham Ai, caramba Você tem Fala se tá quente ou frio Tá frio Tá frio Cadê você? Deixa eu ver se tá frio Tô no meu quarto É, pra ir tá bem frio, viu Ah, pelo amor de... Aí tá frio Eu sou muito ruim nesse jogo Nossa, mas naquela hora eu dei muita sorte, viu Que na hora que eu entrei na brinquedoteca Julinha, cadê você? Tá quente Tá quente, tá esquentando Não, esfriou, 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 esfriou Hum, meu tempo vai acabar Ah não, tá frio Vai, sai daí Ah, acabou o tempo Onde que tava? Julinha Ah Ah não Não é possível que eu vou ter... Aqui, ó Vem cá Olha aqui Olha aqui Olha Mentira Cara Ah, que eu não ia enxergar nunca isso aí Nossa Teu esconderijo foi bom, hein Teu esconderijo foi bom Ah, galera Então é isso Nós não ganhamos, infelizmente, né Fazer o quê? Perdi Mas é isso Eu gostei desse desafio A gente pode brincar de novo, né Muito legal Achei muito legal Então é isso Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Divulga pra todo mundo Pra gente chegar em um milhão de inscritos o mais rápido possível Então é isso Dá tchau aí, Noiland Tchau, pessoal Continua com a gente Clica nesse vídeo que vai aparecer aqui na minha cabeça Aqui, ó Julinha Ah, é, vai Então é isso Valeu, falou e tchau Tchau, tchau